Hoje nós vamos ser mamãe, no caso eu, porque minha mãe já é né? Eu já sou, é minha mãe já é, eu acho que eu sou sua mãe Então hoje nós vamos jogar esse joguinho chamado Modern Life Simulator Vamos entrar para ver como é, olha aqui, vamos dar um play Oh, tem ela no meu colo, Luca, a mamãe deu Não, mas o pior é que parece mesmo com você Mas você não era loira não, Luca E quando eu ganhei você... Mas tem uma coisa, mami Tem uma coisa aqui no jogo Eu vou dar um play, né, primeiro Play, play Ah, aqui tá me ensinando a fazer as coisas, né Pegada no chão Aqui eu tenho que pegar e eu tenho que lavar Lava Desinfeta a chupa, que chupeta a porta Nossa gente, o que é isso? Mas que sujeira Agora tem que dar para o bebê Corrente, dá para o bebê que se não... E tá chorando? Oh, olha como ele tá triste Próximo Next Vamos lá ver o que é Ah, agora eu tenho que tirar a fraldinha do bebê Meu Deus, mas ele precisa toda hora Meu Deus, mas que cocôzão Gente do céu, hora de trocar o bebê Meu Deus Ai, que nojo Nossa gente, que nojo A mão toda... Lava direita Toda cocôzada Passou sabão Que porqueira O bebê tá chorando Claro Ai, eu deixei limpar Meu Deus do céu E agora? Nossa, mas não vou nem passar o talco Limpar nada, né Nada, já põe a fralda Nada, já põe a fralda direto Não limpa Deixa com cocôzinho Que nojo Gente, essa mãe A Luluca tá meio estranha, hein Ela... O que que falou aqui? Que eu vou ser uma boa mãe? Que eu sou uma boa mãe? Parece Parece que você é uma boa mãe Ah, tá Tá, parece Agora eu tenho que encontrar um dinossauro vermelho Pra dar pro bebê Que ele tá chorando Ele tá muito triste Porque eu não encontrei o dinossauro Certo Agora eu vou dar pra ele O dinossaurinho Ele fica verde Ele ficou feliz Ai, qual que é o dinossauro? Não, mas ele só tá feliz Ele tá feliz Ele tá feliz, mami Tô com medo desse CP, gente Eu não sei se eu tenho mais medo da mãe dele Coitado Ele tá com fome Tem que dar alguma comida pra ele Cadê as pegadinhas verdes? Não, agora não tem mais Agora tem que se virar Não, mas é porque, mami Ah, a gente foi uma ótima mãe Parou, né? Aham Olha como a mãe Precisa com a madeira Presta atenção Poder Parece que fizeram um Totalzinho Agora tem que Nossa, mas gente Mas eu vou colocar Leite de vaca Leite de vaca Colocou 3 litros de leite Pegou Sacode Ó, tá chorando Tá chorando Escuta Nossa, mas é que choro Tá chorando, ó Nossa De leite Escuta Oh meu Deus Próximo Ah, deixa eu só te mostrar uma coisa, mami Sim Eu ainda não tenho muito dinheiro Né, porque a cada missão que você faz Você ganha um pouquinho de dinheiro A gente só chora Mas aqui Ó Eu posso comprar Tipo Roupa? Não, tipo assim, ó Aqui tem as roupinhas Aqui tem sobre o bebê, entendeu? Eu posso desbloquear outros cabelos Ah Tal, você tá vendo? Ah, eu tô vendo Aí, gente Aqui dá pra comprar outras mamadeirinhas também Só que é secreto Tipo, você não sabe Entendi Qual é Entendeu? Ah, deixa eu vir aqui E voltar pro jogo Agora o bebê tá chorando Tem que pegar a musiquinha e dar pra ele Ah, tem um mapinha ali em cima também, né? Tem mapinha? Sabe por que o pinheiro nunca se perde? Não, por quê? Porque ele tem um mapinha Ai, que parada ruim O bebê não gostou dessa música Ele quer outra Esse ele gostou, né? Ei, tô feliz Gostou da musiquinha Gostou Aí, gente O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que... Ó, tô com 280 de títulos Mães são antes de mais nada professores das crianças Ó, gostei, hein? Achei essa frase bem... E agora? Ateradora Olha eu falando com você O que que... Ah, o Jack é o meu filho mais velho Tá indo pra escola Ele precisa da minha atenção Porque é a primeira vez dele na escola Certo É... Eu vou preparar um frango de almoço Pra ele levar pra escola de lanche Não, né, mami? Um frangão de almoço, gente É de almoço, né? Não de lanche Aí, aqui tá ele, ó Eu vou... Oi, Fred! É Fred? Não, é Jack Oi, Jack! É Fred? Nossa, gente Mas esse menino é forgado, viu? Tem que passar a pasta pra ele Tem que fazer tudo Nossa, ele escova o dente assim, ó Ô, Lu, sabe o que acontece? Eu acho que como nasceu o bebê Ele ficou enciumado Ah, entendi Porque eu não dou muita atenção pra ele É, porque o bebê tá requerendo muito a sua atenção Entendi Aí o Jack fica triste Tem que até passar a pasta na escova dele É, ele fala tipo Minha mãe faz tudo pra essa criancinha pequena Que acabou de chegar E eu que já tava aqui Exatamente Olha lá, faz o frangão dele Não, não Agora tem que fazer torrada Onde que tá as torradas? Onde tem torrada nessa casa? Toast Fecha, fecha Ah, eu acho que deve estar no armário No armário? Cadê as torradas? Ué, mas cadê as torradas? No armário, Lulu Não, o que eu tô fazendo com a minha vida? Ah, pulou, pulou Ó, a torrada já tava lá dentro Põe no pratinho E agora? Pega Isso, pega E põe pra ele Muito bem E agora? Nossa, mas agora eu tô pegando a geleia pro menino também, gente Vai comer o Fred O Fred vai comer Ah Ai, é Jack, mami Só ganho, entendi Ah, agora o Jack tá comendo aqui o café da manhã Mas ele pediu pra pegar a geleia Ele nem passou a geleia no pão Feito Provavelmente eu vou levar o Jack Ah, não O ônibus tá esperando ele lá fora Eu tenho que pegar a mochila no quarto dele E dar pra ele Certo E aí eu vou com ele Olha o nome do Jack Bonito, né? Aí eu vou lá fora E dou tchau pra ele Porque o busão chegou Dá um beijinho na cabeça do Jack Não, ele só vai fazer assim O busão Ó, agora tem que dar um tchau pra ele Quer ver que ele vai dar um tchauzinho Tchau o Jack Dá um tchauzinho, Jack Nem virou pra trás, o Luca Nem sentiu saudade Foi embora Fui eu assim no primeiro dia de aula Nossa, gente, quem fez? Essa fui eu no primeiro dia de aula Achando que a Luquinha ia virar pra trás Pra dar um tchau, né? Chorar Lá foi ela com a mochilinha nas costas Lancherinha E estão chorando horrível Gente, vai preparar o frango? Gente, pera, eu vou preparar o frango no micro-ondas, não é no forno? Mas dá pra preparar também no micro-ondas, né? Tem uns que são pré-cozidos. Olha lá, já tá pronto o frangão, vai dar pra fazer? Eu acho que é o almoço, né? Nossa, mas já? Não, mas aí tem que esperar ele chegar da escola. Comer o frango frio. Comer o frango. Ai, gente, eu tô me lequinha. Pronto, me leque. Ah, me leque. Ah, eu tô me sentindo cansada. Pega um café. Nossa, vai ter xícara suja, né? Tá pedindo pra lavar. Lava, então. Lava, 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 lava. Nossa, eu tô no sujeiro, o gatinho parece limpo. Agora coloca aqui. E põe na máquina de café. E cadê o café? Adicione café na máquina de café. Ali atrás, ó. O quê? Cocoa Powder. Ah, será que dentro de um armário? Real chocolate. Hum, será que tá dentro de algum armário, Lu? E esse aqui não é? Esse aqui não é café? Não, tá escrito Cocoa Powder. Mas ali tem uns negocinho de café. Parece, vamos lá, vamos tentar. Mas é cacau isso, não é café, não. E como que pega? É porque não é, né, Lu? Ah, então não deve ser... Ele não deve estar... Ele tá... Eu buguei tudo. Gente, ali em cima, tá escrito café. Mas provavelmente ele quis dizer chocolate quente. Ou chocolate... Café, adicione leite. Porque, vamos colocar leite. Café não é feito com leite, né? É, é café com leite. Café com leite. Mas não é café puro, né? Tudo bem, Lu, porque a gente entendeu. Então, eu acho que ele quis falar chocolatado, gente. Ah, porque eu coloquei chocolate depois leite, né? Make a hot chocolate. Por coffee in the cup. Hum, é cup, né? É, Lu? Eu sei, eu sei, né, gente? Agora... Toma. Don't. Já tomou? Agora eu tô com fome. E eu preciso comer aqui. Pra ficar saudável. Olha, quem vai comer tudo isso já? Ó, 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 hamburgão, galera. Pãozinho, vou comer aqui também um pãozinho. O que é aquilo aí? Aqueles negocinho de Belém lá? Sabe? Ah, pastel de Belém? É. Já tem até sobremesa. Mano, essa aqui. Ó. Hot dog. Delícia. Comi tudo, galera. Muito bom. Quem será que fez? Fui eu, né? Foi a fofó lá, sabe? Aquela vozinha. A vovó Selly, né? A vovó Selly. Agora o bebê tá chorando, meu Deus. O que eu tenho que fazer? Trocar a fralda dele de novo? Todo cocôzado, esse menino. Meu Deus. Todo cocôzado, esse menino. Deu apenas dessa vez não sujou sua mão. Ai, sujou sim. Que nojo. Cada vez que você vai trocar... Você tá uma péssima, mãe. Cada vez que você vai trocar a fralda, você sujou toda mão de cocôzinho. Eu não sei fechar a fralda, Díria. Ah, o que eu tenho que fazer agora? Tacar? Talco. Talco. Talco, talco. Gente, mas o que é isso? Eu taquei talco na cara esquerda. Taca em tudo na criança. Taca em tudo, galera. É isso aí. Ah, pelo menos dessa vez eu passei em talco. Da outra vez o bebê ficou assado. Põe as fraldas e pronto. O cabelo dele é bem bonitinho, limpidinho. É, eu acho que você passa algum óleo, né? E ele tem bastante cabelo, né? É isso aí. Ah, que bebê, dá pro bebê um banho. Um banho, um banho. Pronto, primeiro tira a fralda, joga no lixo. Nossa, ele tá chorando horrores, viu? Ele tá fedor. Tá fedor ou tá chorando? Lava as mãos podres. Meu Deus. Nossa, embaixo da unha tem cocô. Ah, cocô. Agora liga aqui. E agora você põe água e tipo enche a banheira? Enche a banheira. Olha a lupa. Pronto. Agora pega a boia. Olha que coisinha mais fofa. Ai, quem é o bebê que toma banho na boia? Agora pega o bebezinho e põe ele na banheira. Ih, mas por que o cabelo dele escureceu? Por quê? Será que é porque ele tá sujo? Gente, tudo é sujeira? Que nojo, uma crosta de sujeira? Vamos ver se vai sair também, né, Luca? Meu Deus. Será? Acho que não. O cabelo dele tá escurecendo. Gente. O que que aconteceu no cabelo da criança? Ah, não, Luca. Se ficar claro de novo, não é possível isso. Nem como a criança ficar com o cabelo lá. Não, acho que... Gente. O Luca vai ser deixando ele. Olha a cara dele. Coitado. Até eu... Até eu estaria chorando, Luca, com esse cabelo crostado. Coitado, gente do céu. Que cabelo... Agora. Mas tem que ver? Não, tem que colocar o talquinho nele. Ah, põe o talco e põe a fralda. Talco. Lá vai na cara da criança lá e ele fica feliz. Ele gosta do talco na cabeça. Agora, pega a fraldinha bonitinha, limpinha. Tá acabando aí, Luca. O que? As fraldas. Vai ter que ir no mercado e comprar. É, eu vou ter que ir no mercado. Agora, pega a roupinha pra ele aqui no armário. Ai, tem um tempo de jogo. Eu tô vendo ali... Tem. Depois, quando vai ficando mais difícil, vai aumentando. O tempo? O tempo. Tá diminuindo, quer dizer. Entendi. Entendeu? Tipo, agora tá devagar. Tem aquele tempo pra completar o dia do bebê. É, tem. Ué, porque eu tenho outras tarefas pra fazer o dia, né, gente? Não posso ficar só. Mas eu tô achando que você ainda tá no almoço, então você tá lerda. Agora eu vou fazer o bebê dormir, provavelmente. Porque eu vou pegar ele, né? Ó, que bonitinha a roupa dele. Eu nunca vi um curso. Agora, coloca o bebê aqui no carrinho. Oh, ele era gigante. Agora ele tá miúdo no carrinho. Agora eu levo ele. Vai passear na rua? Passear na rua. Tá chorando? Gente, o que é isso? O que é isso? Olha que coisa louca. Olha, os prédios estão sendo construídos rapidamente. Rapidamente, galera. Dei uma passeada. Tá chorando, Lu? Não, ele tá... Mami, que tal agora a gente comprar umas coisinhas pro bebê? Ah, eu acho que não, Lu. Vou comprar uma roupa pra ele, pode ser? Ah, e você já tem dinheiro pra comprar roupa? Sim, comprei. Oh, eu vi uma roupa. E ainda, pera aí, gente, que eu vou... Ela vai ver um vídeo aqui rapidamente pra ganhar mais 300 moedas. Não vai dar o vídeo, então bora lá. Então bora lá. Vou pegar uma outra mamadeira pra ele agora, pode ser? O que você acha? Chupeta, mamadeira ou talco? Eu acho que uma mamadeira. Uma mamadeira. Então eu vou pegar uma mais bonitinha. Ah, tudo fofo, tudo fofo. Ok, agora continua aqui o jogo. O que eu tenho que fazer agora? Tem que colocar o bebê no berço, é isso? Não, eu tenho que fazer uma... Ah, comida no bol. Então vamos lá. Coloca aqui cereal. Meu Deus, que papo é essa nojenta? Que nojo. Põe água. Virou a sopa. Gente, não, virou uma... Pega a espátula. A espátula. A pátula. A pátula. Mexe tudo. Gente, o que é isso? Virou uma torta do nada. Pois é, e mexe em cima, né? O que é isso? Agora coloca na geladeira. É um purê. Ah, eu vou deixar frio, né? Pra ficar friozinho. É. Purê frio, gente. Como assim? Agora ele tá com fome. Ah, entendi. Eu fui, aí eu deixei lá esfriando um pouquinho pra esperar até ele ter fome. Agora que ele tá com fome, eu pego. Ó você ali. Olha aí, ó. Mas que cara de desanimada, né? Tá sem a brincadura. Agora, eu tenho que pegar aqui, né? No armarinhozinho dele, o babador. E coloca nele, o babadorzinho. Luluca, eu acho que... Você já percebeu que ele sempre tá peladinho? É, eu acho que quem tá precisando de vitamina é a vovó. Por quê? Ela tá assim com uma cara assim, tipo, quase caindo da cadeira. Eu vou colocar no prate. Você que é menino é um menino, mami? Eu acho que é menino. Menino? É. Pessoal, então vocês darem um nome, porque a gente não sabe se é menino ou menina. Então, vocês podem dar um nome pro nosso bebê. E aí vocês dizem se é menino ou menina e tem dicas de nome. Eu realmente não sei, mami. Eu acho que ele pode ser os dois, né? Menino ou menino. Eu acho que tanto faz. A gente vai ficar feliz. Sabe, quando a gente lida mãe, que a gente se torna mãe, a gente fica feliz. Seja menina ou menino. Exatamente. Gente, e o bebê já deve ter aqui meses e ele ainda não tem nome. É, porque ele ainda não tava no canal. Não tinha tantos amigos. Agora ele tem amigos e ele vai poder ter nome. Exatamente. Agora tem que pegar a vitamina. E nunca para, Luluca. Seu dia nunca acaba. Nunca acaba, gente. Nunca acaba. Mas agora, se por exemplo, a gente sai do jogo agora, quando voltar vai estar nesse estágio. Vai estar igualzinho eu tô aqui. Entendi. Deu a vitamina. Dei a vitamina. Você percebeu que as pessoas fazem assim quando acaba? Pois é. Fazem assim, ó. Uhul. O bebê tá dormindo. Ah, ele tá dormindo. Tem que pegar um cobertorzinho pra ele aqui, ó. A roupa dele, gente, porque é mais fofa. Coisa fofa também. Só dorme pilado. Foi, então. Ah, agora eu tenho que ir na sala e assistir uma TV. Luluca, é a hora do seu cochilo. Finalmente descanso, viu, gente? Ó, minhas costas já estavam até doendo. Ai, gente, esse bebê, viu? Eu acho, Luluca, que a gente pode parar por aqui os cuidados do bebê de hoje. É, gente, eu acho que é melhor a gente realmente encerrar. Porque a Luluca tava tão cansada de cuidar dessa criaturinha que dormiu. Deixei vocês cansarem. Não esqueçam de deixar muitos likes. Nossa, gente. Ser mãe não é fácil, viu? A gente ama muito vocês. Um super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar muitos likes pra gente trazer mais vídeos como esse aqui no canal. Isso aí. Amamos muito vocês. Tchau, tchau. Opa, 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 opa.